Aniversariante mais querido do dia do meu lado, eu não vou pensar de falar parabéns pra você dinheiro. Muito obrigado, vocês também, se quiserem me dar parabéns, passem lá no arroba Gabi Perlini, que eu vou ficar bem feliz, tá? Já comecem agora, no arroba revista, depois vão lá no Gabi Perlini também, encham ele de parabéns, porque ele merece. Obrigado, amor. Querido, você já disse, deu uma prévia do que você vai falar, podemos ir direto aos aniversariantes? Vamos fazer aniversariantes, deixa eu pegar a lista aqui. Além de mim, deixa eu mostrar quem também tá fazendo aniversário hoje. Gente, a gente começa a lista com o ator Davi Cardoso fazendo aniversário. Parabéns pra você, Davi. Mas sempre que eu não o vejo. É verdade. Antes ele aparecia bastante na televisão, né? Agora foi sempre que eu não o vejo. Beijo pra você. O Dennis Quaid, ator americano, também tá fazendo aniversário hoje, parabéns. Parabéns. Rômulo Neto, tá bombando lá na Globo, fazendo várias novelas. Parabéns pra você, Rômulo. A Kristen Stewart, a eterna Bela. A Bela Swan. Era a Bela Swan? Bela Swan. Olha só, que legal. Do Crepúsculo. Do Crepúsculo. Eu só assisti ao último filme dessa saga. Sério? E hoje é... Achei o péssimo. Gente, assisti todos. Sim, sim. Por que você fez isso? Bem duvidoso. Passou no Telecine. Entendi. Não fui nenhuma vez no cinema. Mas tava passando no Telecine, não tinha nada pra fazer. Entendi. Vai lá e assista. Tudo bem. Há anos atrás. Que filme, que saga ruim. Doadinho. É doido, mas tudo bem. Beijo pra você. Adolescente, né? Mas ela é ótima, eu acho a Kristen Stewart ótima. Ela fez vários filmes bons depois, sabe? É, mas então, ela fez depois, ela mostrou mais, eu acho, pra que veio. Mas nessa saga, né, ela era uma coisa tão, tão de apasão. Tão rasa, né? Tão uma nota só. Exato. Né? Bom, enfim. É, enfim. Seguindo o baile, gente. Seguindo o baile. Hoje também é aniversário da atriz Maria Rocha. Um beijo pra você, Maria. E a gente encerra com a Ellie Fanning, atriz norte-americana. Um beijo pra todos vocês. Todos que nasceram no mesmo dia. Obrigada, Perlini. Aria, um beijo também pra uma outra amiga, Janaína Nunes, que também tá fazendo aniversário hoje. A Jana que foi, durante muitos anos, repórter da área de celebridades, televisão. Ah, é um jornalista de celebridades, né? Já encontrei com ela no Mulheres, mais de uma vez. Participou do Mulheres e hoje em dia ela trabalha lá na produção do Geraldo Luiz, na Record. Ah, ela tá lá? Tá lá. Parabéns, Janaína. Felicidades, muita luz, seu caminho sempre. Felicidades, meu amor. Coisa boa. Vamos lá? Vamos sim. Sim, vamos lá. Vamos falar dessa visita mágica, dessa visita curadora, dessa visita inspiradora. Só que não, né, gente? Eu acho engraçado como as pessoas constroem as notícias que parece que rolou um toque divino. O título é Após visita de Neymar Júnior, Pelé recebe alta do hospital. Não parece que o Neymar foi lá e falou assim... Santo, Neymar! Tome o toque divino aqui e sai do hospital, Pelé! São Neymar, total. Não é São Neymar? Sim, levou a cura. Tem o dom da cura. Exato. Ontem, né, a gente teve o anúncio lá de que o Papa tornou, como é que era? Beato, né? Beatificou um padre brasileiro, que eu esqueci o nome agora do padre. Enfim, vamos beatificar também o Neymar, né? São Neymar! Vamos provar mais um milagre aí. Mentira, a gente tem que fazer milagre em campo primeiro, porque isso aí você tá fazendo a gente passar é raiva, viu? Não é? A gente sabe que algumas visitas, algumas pessoas trazem uma energia tão boa, né? Exato. Que às vezes a gente até... Claro que isso pode ajudar na melhora e tudo mais, mas a forma como foi construída essa manchete... Dá a entender que, meu Deus, é o toque divino, né? É, o remédio. Depois de criticar o coleguinha, né, que escreveu essa notícia, teve isso tá cara, você tá explicado. A gente tem que explicar, porque o Pelé tava internado lá em Paris com um quadro de infecção urinária, e aí, como o Neymar mora lá, ele pegou, foi fazer essa visitinha pro Pelé, fez uma brincadeira com ele, inclusive postou foto nas redes sociais. A gente tem a foto desse encontro, diretora, pra mostrar? Ou não? Aí a foto. Ele foi cumprimentar o Pelé no hospital. Bom, foi lá, levou a energia boa dele pro Pelé, e aí, num passe de mágica, Poneiro de Cura, eis que o Pelé teve alta. Mentira, gente, não foi por causa do Neymar, tá? Só calhou do Pelé estar lá em Paris, e o Neymar, obviamente, aproveitou pra visitá-lo. Vale lembrar que tanto o Pelé quanto o Neymar foram revelados no Santos, né? Então, existe aí uma conexão entre eles dois, né? Dois grandes nomes do futebol. Além de tudo, são dois craques, né? Exato, dois grandes nomes. Só que com duas formas diferentes de encarar a própria carreira, né? Exato, acho que assim, independentemente das bobagens que o Neymar faça dentro e fora de campo, a gente tem que fazer jus ao nome dele, né? O cara joga bola, que pelo amor de Deus, né? Quem não gostaria de ter o Neymar no seu time, né? Tanto que pagam bem direitinho pra isso, né? Exatamente, ganha milhões não é à toa. Mas, eu prefiro a trajetória no campo do Pelé. É, né? Se bem, então, enfim, seguindo o baile, gente, a notícia não era nenhuma dessas, eu não virei crítica esportiva. Mas o fato é que ele recebeu alta e a gente fica muito feliz com isso, né? Recebeu alta ontem, obrigado, diretora, um beijo pra você. A diretora vai ficar cantando parabéns aqui na minha orelha, eu vou me confundir todo, e aí o pessoal de casa vai ficar bravo comigo, diretora, depois você desce aqui e me dá um beijo, por favor. Bom, o Pelé já teve alta, já tá de volta pra São Paulo, um beijo enorme pra você, Pelé. Muito bom, notícia boa. Bonzinho aí. Começar com notícia boa é ótimo. Tem uma notícia que a gente precisa justificar também aqui, explicar, porque ontem começou a viralizar nas redes sociais uma foto da Anitta no maior chamego. Quem dessa vez? Com outro boy. Olha. Outro boy. Conhecido? Não era o Medina, não, é um rapaz fora do meio, é um empresário, deixa eu pegar o nome dele aqui, é Otávio Barros, ele é conhecido como Tato. A gente tem a foto pra mostrar, diretora? Quero ver. Se a gente tiver, a gente já mostra, já coloca aí a cara do sujeito no ar, pro pessoal já ver. Quem é? Olha lá. O rapaz. Chamego, hein? Só um belo do chamego, né, meu anjo? Bom, aí todo mundo começou a questionar, gente, e o Medina? Porque, né, até então a gente tava achando que ela tava dando uns pega nervoso lá do Medina. Pois é. O Medina foi o que vingou do carnaval da Anitta, né, eles pegaram lá no camarote, depois ele esteve com a Anitta na gravação do clipe da música dela com o Snoop Dogg, e aí todo mundo falou, cadê Medina, cadê Medina? Bom, essa foto foi publicada por aquele perfil que antigamente se chamava José Loureto Safado, que agora é o garoto do blog, né? Garotinho do blog, né, que tem um X no final. E aí o pessoal começou a questionar, gente, né? Não era Medina, o boy? Pois bem, aí tem a justificativa. Essa foto, esse relacionamento da Anitta com o Tato foi antes do carnaval. Ela tava empolgada, ela tava curtindo, só que aí... Entrou o carnaval. Aí, querida, o carnaval... Aí, quando chega o carnaval, o negócio desanda. Não, eu acho um barato, eu acho... E o rapaz, ah, só pra constar, depois dessa publicação lá, dessa foto, o Otávio ganhou mais de 4 mil seguidores no Instagram. Olha só. Porque todo mundo, né, afim de saber quem que Deus pega na Anitta, né? E vazou só agora, né? Pois é. Olha aquela foto que eles estão no chamego ali, ó. Ah, tão bonitinha, né? Tão bonitinha. Aquela foto anterior, isso. Ah, e por pouco não dá pra ver a data. Tá vendo que são 11 e 18 no celular? Não, 11 e 18, exato, exato, exato. Daria pra ver a data, um pouquinho mais de definição nessa foto, daria pra ver de quando é essa foto, gente. Detetivou na região, tá? Aí eu olhei, porque esse horário eu tô dormindo há tanto tempo, eu falei, ah, que legal, a Anitta tá jantando, tá em restaurante, às 11 e 20 da noite quase. É que essa hora eu já tô dormindo. É. Foi o que me passou pela cabeça. Ultimamente eu tô assim também. Tô tão. Mas tudo bem. O namoro não vingou, mas carnaval a gente sabe qual que é o clima, né? Quem tá solteiro quer esticar um pouquinho mais, né? A solteirice, espero o carnaval passar, porque aí também já vem o friozinho, a galera já fica assim, vê o que sobrou. Não o que sobrou, mas o que deu certo na pegação maluca do carnaval. O que vingou. No caso da Anitta, foi o Medina. Não sabemos ainda se eles estão juntos, porque eles não oficializaram nada, não declararam e tudo mais. E não ficaram aparecendo em público muitas vezes também? Não. Acho que os encontros foram bem poucos, né? É, teve aquela situação deles terem sido encontrados naquele restaurante badalado aqui em São Paulo, depois do carnaval. Teve aquela situação em que ela foi gravar o clipe lá nos Estados Unidos com o Snoop Dogg e o Medina tava lá, fazendo carinho nela. Então assim... Tiveram alguns... Pode ser que esteja rolando ainda e a gente não sabe, mas se rolar, se vingar, tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Eu só acho um casal inusitado. Diferentão. É. Porque, né? Duas áreas completamente diferentes, mas até aí tudo bem, né? No dia a dia também é assim que funciona, minha área não tem nada a ver com a do meu marido, mas é que de repente tem aquela coisa da distância física, das viagens dele, das viagens dela. É aquilo que muitas vezes acaba servindo de tempero pro final do relacionamento entre os famosos, né? Sabe por que que eu acho que pode dar muito certo o relacionamento dela com o Medina? Por quê? Porque ambos não trabalham juntos. E o que tava acontecendo com o Thiago é que ele tava trabalhando, o ex-marido da Anitta, ele tava trabalhando com a Anitta. Ele tava cuidando de algumas coisas ali da carreira da Anitta, da vida da Anitta. E aí você sabe, né? O cara tá lá, perto, toda hora, de repente começa se sentindo o poder de alguma coisa, fala, putz Anitta, você vai subir no palco... Pô, Larissa, você vai subir no palco com essa roupa? Só faltava ele gongar a roupa dela, né, gente? Ele não ia fazer outra coisa da vida, né? Parece que é o que rolava. Sério? Então, a história da depressão, meu bem, tem muito a ver também com a participação dele, segundo o conto-livro. Eita! É, que ele colocava ela pra baixo, enfim, era uma situação... Chegava ela... Entra aquela história do relacionamento abusivo. Então, no livro é classificado como um relacionamento abusivo, no livro que o Léo Dias escreveu. Então... Ainda mais pra uma pessoa voluntariosa como a Anitta, né? Não dá pra imaginar ela com cabreço. Exatamente. Bom, eu tava ouvindo ontem, né, o álbum novo dela. Assim, não vou falar recomendo ou não recomendo, porque assim... É o gosto, né? Não vai... Assim, eu confesso pra vocês, não vai acrescentar em nada a vida de vocês. Tem só uma música que eu recomendo, que ela canta com o Caetano Veloso. É. Eu achei essa música muito gostosa. É como se fosse uma MPB super clássica, viu, gente? Anitta com o Caetano, eu gostei bastante. Foi uma bola dentro. O resto é tipo mais do mesmo, né? Tá. E aí, numa das músicas, ela fala assim, ah, vocês achavam que eu não ia rebolar minha bundinha espanhol, coitado, né? Sou de Honório Gurgel, meu bem. Então, assim, ela tá deixando muito claro nas músicas dela, no trabalho dela, acho que ninguém manda nela, gente. Acho que ninguém manda. Então, assim, ela deu um passa fora no Thiago porque o cara tava pressionando ela, né? O cara tava enchendo o saco dela. E aí, ela resolveu terminar e seguir adiante e tá passando o rodo geral. Geral, geral, geral. Enfim, Anitta, segue aí teu caminho, meu. Aí, a música dela com o Caetano. Faz aquele ritmo, né, que a gente tá acostumado com ela, né? Exato. Porque a voz dela é boa. Ela é muito afinada. E a letra dessa música, gente, é uma letra muito bonita. E é muito diferente de tudo que ela colocou no álbum que ela lançou agora, que é pancadão, baixaria, gritaria e confusão, viu? Essa daí é pra que eu não posso falar os temas que a gente usa, né, Lucas? O Lucas tá ali esperando. Tem termos que a gente não pode usar, mas o disco inteiro é quebradeira. É, esse quebra o clima total. E essa daí também é a última música do álbum, só que é muito bonita, gente. Eu acho que é assim, sabe? Depois que você dançou nove músicas, tá lá e exausta, aí vem Anitta cantando, cantando violência, que é pra você dar aquela relaxada. Porque o álbum inteiro é tá, 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 tá. Pauleira. Haja a perna pra fazer tanto quadradinho, viu? Pra mim, você não precisava nem avisar, não ia rolar de qualquer forma. Mas essa música é bonitinha, depois ouça ela na internet. Eu tô chegando. Gente, real, real. Façam esse bolo em casa. Ou comprem o livro do Daniel depois, porque tem a receita também. Tem um monte de receita bacana lá, mas esse bolo vocês merecem. Você vai se dar muito bem, não tenho a menor dúvida. E a minha maneira também de falar assim, gente, vocês estão comendo meu bolo de aniversário. Ai, que fofo. Façam em casa também. Que privilégio. Gostaria de compartilhar com todos vocês, mas o bolo é pequeno. Compartilha com o pessoal da produção. Façam em casa. A gente compartilha a receita. Tá certo? Né? Vamos contar. O que mais você vai contar, querido? Vamos. Porque, ó, Humberto Martins está saindo de verão 90. Exato, menina. A Globo não falou o motivo exato da saída dele, mas a gente pode cravar aqui, que é porque ele tá odiando fazer novela. Você jura? Juro pra você. O personagem dele não empacou? Então. Ele é meio sensação, né? Ele é bobo. É um homem bobo. Eu nunca vi o Humberto Martins com uma atuação tão caricata, tão ruim, tão boba. É um homem tonto. Ele tem uma cara, assim, de tonto nessa novela. Eu falo, gente, esse padrão não é pro Humberto Martins. Ele é meio nada, assim. É. E ele fala de um jeito meio bonachão, que eu falo, gente, nem o meu, sei lá, nem o meu pai, quando era garotão, falava desse jeito, quando ele tava nos anos 90, sabe? E eu falo de um jeito meio assim, você não sabe se tá meio bêbado, sabe? Eu não sei. É um pé no saco esse personagem. Mas aí não foi ele que construiu errado o personagem dele? Então, não. É que a novela, ela tem alguns problemas. Eu gosto, tá, gente, de verão 90, mas ela tem alguns problemas. E a construção do personagem do Humberto Martins foi um deles. Não caiu no gosto popular. Era pra ele formar o par romântico com a Janaína, que é a personagem da Dira Paz. Era pro público torcer muito por esse casal. Só que o público, na verdade, odeia esse casal junto. Tá brincando. Gosta muito da Dira Paz com o personagem do Flávio Tolezani, que é o Raimundo, lá, o dono do restaurante e tal. Nesse atual momento, a Janaína tá com o próprio restaurante dela, mas o Raimundo... Que é esse aí, de blusa branca? Exato. O Raimundo empregou ela durante um tempo, ajudou ela na chegada ao Rio de Janeiro, enfim. E aí eles estão se aproximando e já ia acontecer. Já era previsto no roteiro que a Janaína tivesse um envolvimento amoroso com o personagem do Flávio Tolezani. Só que agora vai rolar de vez. Então as autoras estão correndo contra o tempo pra antecipar esse romance e eles serem felizes para sempre. E até porque a Gisela já se encaminhou, né? A Gisela, que é a personagem da Débora Nascimento, já se encaminhou na trama. Agora ela tá super apaixonada pelo Patrick, né? Que é o personagem lá do Cléber Toledo. Então assim, tá todo mundo meio que já sem precisar do Humberto Martins, né? Aliás, essa novela, tem bastante gente dizendo que ela se preocupa muito em caracterizar algumas situações, mas outras estão fugindo completamente do que acontecia nos anos 90. Não sei se com relação aos costumes ou a fala das pessoas, que não tá muito legal. É, tem muitas coisas... Tem muitas coisas assim que eles estão trazendo dos anos 80, né? Que se confundem ali. O que é anos 80, o que é anos 90 e tal. É uma liberdade poética que as autoras tomaram. Mas é que a história em si, não é aquela história que você fala Meu Deus do céu, que história! É assim, é mais uma novela como outra qualquer, só que me prende demais porque me leva lá para os anos 90, onde eu vivi o início da minha adolescência, né? Foi o final da minha infância e o início da minha adolescência. Então, assim, eu gosto de assistir por causa disso. Mas eles acharam que isso ia bastar, né? É, mas tá indo bem de audiência. Tá indo bem? Tá indo bem de audiência. É que a crítica não tá curtindo muito. É. Mas eles fazem umas coisas legais. E aí, eu em casa, né? Eu tava retomando os episódios, porque assim, eu não consigo assistir ao vivo, né? Quando passa a Ana Globo. Então eu tenho que ir lá no aplicativo da Globo, assistir aos capítulos e tudo mais. E eu tava um pouquinho atrasado, eu confesso. Aí, esse fim de semana eu tava assistindo... Você fez maratona, verão 90. Fiz maratona, Mim. Fiz maratona, verão 90. Aí, eu tava assistindo um episódio lá, eu falei... Gente, peraí. Eu até voltei, eu falei... Não é possível. Por quê? Sabe quem participou dessa novela? Você não vai acreditar. Não. Marcelo Rezende. Exatamente. Hein? Uma participação póstuma. Nossa! Marcelo Rezende na novela, verão 90. Não, tem alguma notícia da época. Exatamente. Enfanto ele era repórter. Ai, que bacana essa homenagem. Isso foi muito legal. Muito legal mesmo. E foi um detalhe que passou despercebido pelo público, que esse episódio, olha pra vocês verem como eu tava atrasada, gente, foi exibido no dia 25 de março. Passou totalmente despercebido, que ninguém falou sobre isso. Ninguém notou. E assim, é porque também o Marcelo Rezende não apareceu fisicamente, não apareceu assim, uma reportagem que ele tinha feito na época, com ele no vídeo. O que apareceu? Era uma boa. Numa cena, é, numa das cenas, tava lá a Larissa e o Kandé, que são os personagens da Marina Moskin e do Kaique Brito, eles são irmãos. E aí eles estavam em casa falando sobre a onda de arrastões que começaram a rolar nos anos 90 nas praias do Rio de Janeiro. E aí apareceu Cid Moreira, que era o apresentador do Jornal Nacional da época. Aí o Cid Moreira, sim, apareceu na tela, né, mostrou os personagens ali assistindo a televisão, aí apareceu o Cid Moreira anunciando os arrastões. Só que a reportagem que entrou, logo na sequência, não mostrou o repórter, só que aí eu ouvi a voz. Eu falei, gente, peraí, essa voz é muito conhecida. Eu voltei, falei, só pode ser ele? Liguei pra Globo ontem. Você fez uma maratona investigativa, então, naquele dia. Liguei pra Globo ontem. Eu falei, vem cá, gente. No episódio do dia 25 e tal, naquele tempo, Gabriel, é ele mesmo. Você é a primeira pessoa que veio questionar a gente sobre isso. Olha só! Meu Deus do céu! Aí eu publiquei a notícia hoje lá no Notícias da TV falando dessa participação do Marcelo Rezende. Que assim, gente, é uma maneira, sim, de prestar uma homenagem a esse profissional que muito fez pelo jornalismo. É que, nos últimos anos, né, quando ele esteve lá à frente do Cidade Alerta, muita gente falou que ele era muito sensacionalista e tudo mais. Só que o Marcelo Rezende, gente, ele foi um dos jornalistas mais importantes, um dos repórteres mais importantes que a Globo já teve. Repórter investigativo que trabalhou na área. Ele desvendou diversos crimes. Ele trouxe um problemão pra polícia militar daqui de São Paulo, porque ele descobriu uma quadrilha de policiais que tava matando e agredindo moradores de uma comunidade. Isso lá nos anos 90 também. Milícia, né? Exatamente. Enfim, era um ótimo repórter. E essa foi a maneira da Globo homenageá-lo. Não colocou a imagem dele no ar, mas colocou a voz. Aí meu ouvido, super atento, foi lá e falou, vamos lá. Merecido homenagem, né? Vamos dar o toque na amiga? Amiga, você tá exagerando. É uma coisa que a gente precisa falar. Vai, me fala. Estamos falando de Mayara, da dupla Mayara e Maraísa. Ela tá namorando o Fernando, da dupla Fernando de Sorocaba. Só que, uma coisa que eu tava acompanhando aí nas redes sociais, comentários de fãs e tudo mais, parece que, parece que ela tá assim, numa velocidade tão acelerada, querendo fazer com que esse relacionamento dê certo. E o Fernando, assim, tá... Meio reticente ainda. É, tá indo devagar. A novidade, meu anjo, é que parece que eles vão morar juntos. E aí a Mayara falou o seguinte, estou indo amanhã buscar as minhas coisas para trazer para a sua casa. Você está feliz, não está, amor? Ixi, ela fez essa pergunta, tipo, jogou pra galera? Vamos mostrar o vídeo, diretora? Ai, gente. Porque aí a gente mostra e a gente deixa o pessoal aí em casa pensar com a gente. Você tá indo pra Goiânia? Quando? Estou indo amanhã buscar minhas coisas para trazer para a sua casa. Você está feliz, não está, amor? É, não parece, tá muito feliz assim, não. Ai, gente, eu senti, eu, 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 nossa. Assim. Eu senti um, é, eu não iria não. É, então. Depois dessa. Assim, eles começaram a ter um TTT no comecinho do ano, em janeiro. É. Aí, no carnaval, o Fernando foi lá e ficou com a Carla Dias. Só que depois do carnaval, ele voltou a ficar com a Mayara. E aí o negócio parece que engrenou. Só que a Mayara vem fazendo declarações públicas de amor pra ele, nos shows e tudo mais. Ela já falou, inclusive, que estava namorando ele e aí o Fernando deu uma entrevista falando que não estava namorando a Mayara. Aí depois teve uma outra situação, em que ela, num show dele, foi lá, entrou, foi no show dele não, num show que eles estavam fazendo juntos, numa apresentação que eles estavam fazendo juntos, ela pegou, foi lá e deu um baita beijão nele. E ela fica fazendo muitas declarações, muitas declarações. Forçando a barra. Exato. A moda forçação de barra. Quem está acompanhando o comportamento da Mayara nas redes sociais, está vendo que ela está forçando demais a barra. E o Fernando não está nessa vibe. Dá pra ver na cara dele que ele não está na mesma intensidade. As caras dele são complicadas. Aí, no dia 1º de abril, rolou uma situação super, assim, desajeitada, porém engraçada. Só que isso mostra o quão a Mayara está bitolada nesse relacionamento. No dia 1º de abril, ele pegou e mandou uma zoeira pra ela pelo WhatsApp. Falando, olha, não vai dar mais pra gente ficar junto, tal, não sei o quê. Tem algumas coisas acontecendo na minha vida, esse não é o momento e tal. Eu não lembro exatamente qual foi o texto. E a Mayara falou assim, tá bom, eu não quero mais te atrapalhar. Não quero atrapalhar a tua vida. Foi lá, bloqueou ele no WhatsApp, deletou ele das redes sociais e tudo mais. Aí o Fernando falou assim, gente, era uma brincadeira do dia 1º de abril. E aí ele compartilhou a história nas redes sociais pros fãs avisarem a Mayara que era uma zoeira de 1º de abril. Ai, meu Deus, a intensidade com que ela está vivendo isso, Gabi. E isso está muito perigoso. E assim, as fãs estão com medo de falar isso diretamente pra ela, mas toda vez que surge algum vídeo novo desse casal na internet, o que eu vejo no Twitter de comentário é assim, Mayara, pelo amor de Deus, você está exagerando muito, cara. Você está muito apaixonada e o cara está mostrando pra você que não está envolvido desse jeito. Ele está mais ou menos ainda. Essa pergunta, essa pergunta que ela fez, ou melhor, esse comentário que ela fez, seguido da pergunta, estou indo morar na sua casa. Você está feliz, não está, amor? O mais engraçado é a pessoa, além de não perceber, a gente percebe que ela não percebeu tanto a ponto de postar esse vídeo numa boa. sem perceber o tamanho do problema. É, pegou mal. Ô, Mayara, não é que pegou mal, é que assim, a gente está preocupado com você, meu anjo, porque dá pra perceber que o Fernando não está nessa velocidade aí, não, tá? Não está. E assim, pra depois você não compor umas músicas de sofrência e acabar com essa parceria, que vocês têm, né, que vocês se frequentam demais aí no meio sertanejo, dá uma olhada, pensa assim direitinho, dá uma olhada no seu comportamento, dá uma olhada no comportamento do boy, porque o boy está dando uns sinais aí de que o negócio não está nessa velocidade que você está levando. Mas eles estão juntos, você falou que no carnaval que engrenou de novo, né, aqueles... É, depois do carnaval. Então está fazendo tão pouco tempo, já vai morar, já vai levar a escova de dente, tudo pra casa do menino, ai, não sei, acho cedo. É, é. E outra assim... Não sei, eu acho, né. O Fernando ficou solteiro recentemente, foi no ano passado que ele terminou o casamento dele, né, ele ficou anos casado. E a gente, quando separa, só quando a pessoa é meio o lelé da cuca, assim, né, quando separa já arranja outro pra amasiar, gente, é porque é sinal de que não se curou por dentro, né. É, não tocou isso direito ainda, depois de três, quatro meses já está pensando em casamento com outra pessoa, gente. Não é normal isso, né, não é normal. E o Fernando está nesse momento de ir com calma, só que a Mayara está cercando tanto, dá pra perceber que ela cerca tanto que ele não está tendo muito espaço nem pra respirar. Depois, Mayara, não adianta falar que o boy foi lixo, que o boy te maltratou, sei que está exagerando na dose, meu anjo. É, boa situação, hein. Dá tempo de contar mais uma? Sim, você não quer... Temos dois minutinhos, no final eu falo, pode contar. Só pra gente encerrar esse assunto de Mayara e Maraísa, outra coisa que a gente precisa colocar um ponto final é na treta da Maraísa, que era o nome da Mayara, com a Simone. Pegou muito mal na situação. A Simone e a Simária foram intituladas as rainhas, né, as embaixadoras da festa do peão de Barretos, né, que até então quem ocupava esse cargo era o Gustavo Lima. Só que aí, uma fã, né, pegou, colocou, fez um comentário lá nas redes sociais, e aí a Maraísa foi e respondeu assim, não é mais embaixador, agora é Simone e Simária, alguém avisa. Só que esse comentário pegou muito mal, muito mal. E aí uma fã ainda comentou que gostaria que elas, né, ela e a irmã dela, ou a Marília Mendonça, fossem as embaixadoras. Só que aí ela respondeu, miga, nem se convidassem, quem é que quer o que ninguém quer mais nem de graça? Embaixador só tem um, é o Gustavo Lima, só que aí ela pagou. Só que o pessoal deu print nisso, e a Simone ficou muito chateada, muito chateada. Ah, acabou por hoje. Mas depois elas ligaram e pediram desculpas e ficou tudo bem. Tá bom. Gente, amanhã, pensa, imagina um ovo de Páscoa, eu sei que vai subir, mas eu preciso falar. Imagina um ovo de Páscoa folhado com recheio de creme bruleta. Meu Deus, amado. Dani Trolesi, não vejo a hora de se encontrar amanhã. Só vem, meu anjo, só vem, estamos aqui esperando. E amanhã a Luísa Cervemca vem também pra falar sobre passeio com cachorro. Tem fofoca demais, sigam a gente nas redes sociais, amanhã a gente volta. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau. E parabéns, Gabi! E agora já era, coisas que eu só entendi.